Olá, meu povo, minha pova, como vão vocês? Hoje eu vou aqui no TJ Maxx, vou ver se eu acho umas coisinhas, tipo o meu cachorrinho novo, o meu bebezão que vai chegar mês que vem ainda, mas eu tô muito animada, muito sem dormir, ansiosa, vou comprar agora, né mãe? Ansiosa pra arrepender depois. Ó, TJ Maxx, Home Goods, tem muita coisa boa aqui pra cachorro, é barato. Pronto, chegamos aqui na parte dos cachorros e dos gatinhos, olha. Tem camona, nossa camona. Ih, pro meu bebê tem que ser um 3 anos desse aqui, ó. Vai ter que ser aqui, ó. Ou se não, um colchão de solteiro. Pro meu vai ter que ser assim, gente, grandão assim, ó. Esse aqui tá bonito, ó. Hã? Olha. Não é isso aqui? É ruim, muito grande. Ai, por que que tem assim? Nossa, é horrível esse aqui, ó. Ah, mas é de ar, ó. É de ar, gente, esse aqui é de ar. Quanto que tá? 80. Curuz isso. Ó, aqui também tem várias coisas também, ó. Tem vasilhinhos, ó. Só que pode ser assim, não. Tem que ser vasilhinho de plástico. De plástico, não, de... Ai, que bonitinha. Olha, é um gold retriever. Bonitinho. Aqui, ó. Aqui é a parte dessas escovinhas, olha. Olha, mãe, isso aqui... Não, isso aqui é muito ruim. Isso aqui, ó, isso aqui não vai dar, não, né? Vai dar nem assim, de aranha. Ah, só de aranha? Aqui, esse aqui que eu acho que é melhor. Aqui, ó. Aqui. Não, esse aqui não vai dar bem, não. Tô precisando daquela lá mesmo. Só tô olhando, viu, gente? Não vou contar nada hoje, não. Aqui, ó. Aqui, mas tem aqui, ó. Aqui, tem duas partes. Isso aqui que é escova de verdade. Escova, né? Preciso de escova de cabelo. Aqui, tem essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa é daquele mesmo. Né? Quanto que tá? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, é isso aqui, assim, ó. 4,99. 5,99. Essa é 4,99? É. Ai, que lindo esse coelhinho, ó. Esse coelhinho vai dar pra ele, olha. Senta. Senta. Senta, Fara. Oi, então senta. Se a gente tá fingindo que eu tô falando em italiano com ela, em francês. É. Senta aí, bonita. Isso é bonitinho. Ai, ai. Olha, gente, tem várias coisinhas aqui, ó. De champuzinho, baby wipes. Até baby wipes, gente. Olha, tem essa aqui, olha. Ai, tipo, no sofá, ó. Tá com a dele, olha. Olha lá. Quanto será esse aqui, hein? Ah, tá aí pra maçã. É 18 dólares. Nossa, 18 dólares. E aqui tem as de vasilha, olha. Tem que ser assim, ó. Aqui, esse aqui tem que ser desse aqui pra ele, ó. Autônica. Vai crescer muito, gente. Tá com medo. Não tem que ser bonitinho isso aqui, ó. Eu acho que tem que comer um tanto. Deixa eu ver quanto que tá. 34,99 essa. Olha que bonitinho isso aqui, olha. Isso aqui não vai dar nem pro começo. Nem pro cheiro, como diz o outro. Nem pro cheiro vai dar. Ah, mas se vê que eu gostei dessa aqui, ó. Inclusive, é isso aqui pra cachorro, porque ele solta o óleo no chão. Ah. Será que bonitinho isso aqui? Azulinha? Azulinha? 5,99, olha. Ah, tem essas aqui, ó. Também, ó. Essa aqui também é boa. Mãe, isso aqui tem um elástico. Ah, esse aqui. Mas esse aqui não vai parir, não, minha filha. Olha lá, mãe. Vai cair ali, ó. Hã? Esse aqui não dá pra ele, não, gente. Esse aqui não vai dar, não. Esse aqui é muito fininho. Uma puxada que ele dá, já era. Tava caído. Tem uma veste, ó. Tem toalhinhas, ó. Tem toalhinhas de secar. Tem uma cobertinha aqui, olha. Cobertinha, gente. Ah, que bonitinho. Essa aqui eu vou levar pra Kennedy. A Kennedy nunca teve negocinho bonitinho. Levar um desse aqui pra Kennedy. Depois eu compro pra ele. Porque ele não tá aqui ainda. Esse aqui é 24,99. Ó, compramos essa pipoca. Foi 3,99. Pipoca doce. A única coisa que eu trouxe pro cachorrinho foi essa corda aqui, ó. Pra andar ele lá fora. Custou 5,99. Tem 6 pé. Senta aí, Sara. Comprei esse aqui pro meu relógio. Preta. Aqui, olha. 7,99. E comprei o negocinho pra Kennedy, olha. Eu nem sei se dá pra Kennedy subir. Ah, acho que dá, sim. Ah. Negocinho de comida pra Kennedy, olha. Podia ter um pedaço que grande, né, mãe? Tinha que comprar igual. Ai, que lindo. Pra Kennedy, ó. Custou 24,99. Muito lindo. Só isso, gente. Só isso. Ó, o que é que eu vou fazer com aquelas vaselinhas de água e comida? A pequena que eu trouxe. Eu vou usar nele até quando ele ficar maiorzinho. Depois que ele ficar maiorzinho, eu compro daquelas grandes lá que você viu. Que vocês viram. E passo aquela ali pra Kennedy e ele fica com a outra. Né? Beleza? Olá, meu povo. Minha pova, no outro dia já estou fazendo uma faxinha aqui em casa. No meu banheiro, velho. Velho. Porém, funciona. Sabe? Aqui em casa é assim, gente. Quando a gente mudou pra cá... Ai, já passarei, né? Passarei, 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 passarei. Passarei, mãe. Lá, 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 lá. Quando a gente mudou pra cá, a gente não arrumou nada. Só tirou os tapetes, né? Que era tudo carpetado. Tiramos tudo e arrumamos o chão. Só isso que a gente fez. A cozinha era da época ainda, de 1945. Os banheiros também são velhos da época da casa que os donos moravam aqui. Mas tudo funcionava. A gente arrumou a cozinha porque não tinha mais jeito mesmo. Tá tudo quebrado. Sabe? E chegadeira pifou. Então, resolvemos construir a cozinha. Só a cozinha. Aquela área ali da cozinha. Agora, esse banheiro aqui, ele sim, sim, é velho, mas funciona, gente. Ó, mil maravilhas, né? Pra que gastar dinheiro pra fazer renovar o trem? Tudo sendo que o trem funciona. Sabe? Nós, eficazes, não somos consumistas de coisas materiais. Eu, mas e o meu marido. Sabe? A gente vive enquanto dá. Depois, quando eu não dá mais, a gente pula pra outra fase. Então, gente, hoje, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Essa semana, eu já lavei box. É assim, eu faço assim. Quando eu vou tomar banho, eu lavo a box todinha. Você também faz isso. Aí, depois, eu tomo banho. Mas aqui, ó, no teto, no teto, eu deixei pra fazer hoje. Eu joguei clorox, ó. Joguei clorox nele todinho. Dá pra você ver, ó. Ah, gente, ó. Joguei clorox. Tá vendo? Que ele é tudo mofo. Olha, mofo que não acaba mais. Que ele não sai, que eu tenho que virar. Olha, mofo, mofo, mofo. Então, eu joguei o clorox daqui pra cima, ó. Joguei ele no chuveiro também, porque tá cheio de mofinho. Agora, eu vou esfregar tudo e vou limpar. Joguei clorox nela também, todinha. Sabe? Joguei tudo. Tudo clorox. Tá tudo clorocado. Joguei no chão também. Depois, eu vou esfregar tudo com a mão. Sabe? Eu vou esfregar tudo com a mão. Já tô lavando aqui, ó. Já joguei água aqui. Já tá tudo nos conformes. Sabe? Ó. Minha mão tá brincando com a sara ali. Pra eu poder terminar de lavar. Nossa, eu já vou ter que passar um paninho aqui nesse negócio. Mas tem uma coisa que funcionou, meu povo, minha fofa. Entendeu? Já lavei aqui. Isso aqui é a tinta que eu derramei, ó. Tinta que eu tava pintando o cabelo. Que vocês viram, hein? Pronto. Agora eu vou esperar sair. Né? E é isso. Daqui a pouco, na hora que tiver tudo prontinho, eu volto com vocês. Aquela tampa de vaso ali não fica, ela não fica branca. Tá toda manchada de clorox. Aquela amarela ali não é mijo. É tudo mancha do clorox que eu jogo. E mancha tudo. Mancha tudo. Fica tão manchado. Mas não tem problema. O Juninho tá ali na piscina, ó. Olha lá. O pai tá trabalhando. Ó, o pai tá trabalhando ali no computador. E o Juninho tá lá, ó. Ele só fica ali naquela partezinha daqui, ó, pra cá. Daqui a pouco, a professora de natação vai vir pra poder dar aulas pra ele. E é isso, ó. Que herói, Juninho. Gente, a única coisa que eu gosto dessa casa... Lógico que eu gosto da casa, sabe? Esse quintal, gente. Esse quintal é maravilhoso. Gigantesco. Muito bom o quintal da casa. Mas essa casa aqui não tem muito o que fazer nela, não, sabe? Se caso for se resolver, né? De a gente ficar aqui pra sempre. Que essa aqui não é a nossa casa da eternidade, como diz o outro. Eternidade forever, como diz os americanos. Sabe? Talvez a gente muda daqui. Talvez não. Se a gente não mudar, a gente vai reformar, entendeu? A gente vai reformar esse banheiro. Vai reformar... Vai fazer um outro banheiro. É assim, nosso plano é fazer assim, ó. Esse banheiro, a gente vai reformar ele todo, né? Mas não vai ter a box separada com a banheira, não. Vai ser o box ou a banheira. Aí a gente pode pôr aquele pano assim, pra poder fechar aquele pano. Eu prefiro aquele pano com a cortina do que o vidro. Esse vidro. Esses boxes de vidro é lindo. É só assim, pra mostrar mesmo. Sabe? Porque é um saco lavar esses boxes, esses vidros. Gente, é horror. Quando eu for reformar isso aqui, eu vou colocar a cortininha de plástico. Porque depois que ficar ruim, você tira aquilo ali, joga fora e coloca outra nova. Porcelanato, muito melhor do que você ficar estregando aquele negócio. Falei, Juana, você fiquei nervosa de ver aquelas vidros cheios de mochinhas. Gente, aquele negócio... Menina, acho que todo mundo que eu conheço que tem essas boxes, esses vidros, reclama. Reclama, reclama que é ruim. E é a pior coisa que eles fizeram. Sabe? E porcelanato também. Porcelanato. Gente... Na casa da minha prima, da Aline, na MBH, ela pôs na casa inteira. Porcelanato bege, clarinho. Você limpa. Assim que você limpa, o trem tá seco. Você passa cinco pés. Se o seu pé tiver suado, fica toda cheia de marca de pé. Ah, não. Eu não tenho condições psicológicas pra ter um negócio desse, não. Pois é. O que a gente tá pensando em fazer? O meu quarto aqui. O meu quarto. Ficar pra Sara ou pro Juninho. E o quarto do Juninho ficar pra Sara ou pro Juninho. Tanto faz. Um e o outro. Sabe? E ali no quarto da Sara, a gente tá pensando em abrir. Porque ali, depois do quarto da Sara, tem um closet, né? E ali no closet, tem uma porta que vai pro porão, né? Que vai pro sótão da casa do vovô. Então, a parte da casa do vovô, que é grandona, dá pra mim e meu marido fazer uma máscara pra nós e fazer um banheiro pra nós. E ali, onde tem o quarto da Sara, a gente pode fazer um quarto de visita. Ou senão, a gente pode fazer uma salinha de televisão. Sabe? Pra ir pra parte de lá, vai ser só nosso. Aí, a gente pode fazer um escritório pro marido. A gente pode fazer também só o nosso quarto, né? Mas, teremos... Aí, vai fazendo tudo. Ai, não sei se vai fazer. Aí... Aí, vai ficar bem legal. Vocês acham? Aí, iremos trocar também o chão da madeira todinho. Eu vou colocar chão de madeira na cozinha também. A pior coisa que eu fiz é colocar chão de mármore ali na cozinha. Gente, o pior babaquice que eu fiz na vida. Não tava pensando. Tava com bosta na cabeça quando eu pus queimar a madeira na cozinha. Então, vamos pôr a casa todinha de madeira. Esse caso, a gente resolve ficar aqui. Entendeu? E também, ali na cozinha, a gente vai reformar aquele lavabo ali. Vai ficar, ó... Nos trinques. Nos trinques. Sabe? E quero também... Talvez, ali... No nosso quarto... Se eu não fizer um quarto de visita ou um quartinho de televisão... Eu vou fazer a minha lavanderia aqui na parte de cima da casa. Que é muito melhor do que lá no porão. Eu odeio descer no porão, gente. Pra poder lavar roupa é duas escadas. Sabe? E eu vou fazer também. Eu posso fazer também. Tô pensando também em fazer lá no porão. Uma... Uma quartinha só pra me dar banho aos meus cachorros. Sabe? Que eu vou pegar meu bebezão. Gente, tô tão feliz. Tô tão feliz com meu bebezão. Eu sei. Admito que eu fiz, né? Errado naquela época lá. Vocês viram que eu tinha... Que eu comprei a Chloe. Não deu certo. Depois eu comprei o outro lá com dente de presente. Os dias dos pais. O marido, né? Que eu tava grávida. Juninho. Gente, foi um terrível. Nossa, gente. Foi uma treva. Uma treva. Sabe? Mas agora... Porque eu também trabalhava, né? Vocês lembram que eu trabalhava demais na ponta, né? A gente não tinha tempo pra fazer nada. Então, agora eu estando em casa, né? Tem como eu sair com os cachorros aquém dele, tá? Tem uma... Eu tenho raiva de vocês. Tem hora de pessoas aqui. Não é todo mundo. Pessoas aqui no canal. Vocês julgam. Sim, sem saber de nada. Entendeu? Saber de nada. No inverno é muito ruim sair com um cachorro lá fora. Porque é muito frio, gente. Eles não aguentam, sabe? A gente não aguentam que é frio demais. Essa observação vai vinte e negativo. Sabe? Então, é muito difícil a gente sair lá fora com os cachorros. Você quase não vê cachorro na rua. Esse povo andando com cachorro na rua. Quando é época de inverno. Entendeu? E a Candy. Gente, eu deixo sim. Ela sai aqui, ó. Ela sai aqui. Ela fica. Quem me acompanha lá no Instagram dele. Eu deixo a frente sempre. A Candy agora, gente. A gente deixa ela solta assim. Sem nada. Ela não vai pro lugar nenhum. Ela não passa aqui do nosso quintal. Ela só fica no nosso quintal. Sabe? Ela vai. Fica lá um tempão. E volta. Ela arranha a porta e entra. Entendeu? Então, por favor. Não me julguem. Tá? Lá no Instagram. Eu fiz meus stories. Eu mostrei o cachorrinho. Igual eu mostrei aqui no canal. As mulheres. Gente. As mulheres. Sabe? Me julgando. Sabe? Falando que a Candy vai ficar com ciúme. Que não sei o que. Gente. A Candy vai fazer doze anos. A Candy não quer brincar mais. A Candy só fica dando umas mudidinhas nas crianças. Sabe? A Candy tá ficando uma velhinha rabugenta. Ela só quer ficar deitadinha agora. Ali na cama. Às vezes eu deixo o portãozinho aberto. Ela nem desce lá. E falando também. O portãozinho aqui de cima fica aberto. Ela pode ir. E ficar perto de nós. E subir. Ela só não pode ir na sala. Porque ela mije no meu tapete. Eu não vou deixar a minha cachorra. Né? Mijar no tapete. E estragar minhas coisas. Sabe? Mas não vai. Ela tá ó. Lira e leva e solta. E no quarto do Juninho também tem. O tapete. Que eu pus no portãozinho. Pra eles não ir lá. E tanto também. O outro cachorrinho. Que agora o nome dele. Gente. É Jack. Jack. Do Jack Sparrow. Capitão Jack Sparrow. Eu amo Johnny Depp. Então. Que bom nome dele Jack. Sabe? Então. Ele também. Essa mesma coisa. Ele não vai poder ir lá na sala. Pra mijar. Só quando a gente estiver lá. Quando a gente tá lá. Eles não mijam. Sabe? Então. Quando a gente estiver lá na sala. Eles vão ficar com a gente. Depois que a gente sair da sala. Eles vão sair também. Vai ficar com a nossa aí. Até eu treinar ele todo. Vai ficar na gaiolinha. Até eu treinar fazer o xixi. É assim que faz. Tá? Meu povo. Minha copa. É assim que faz. Você tranca o bicho na gaiolinha. Aí na hora que ele quer fazer xixi. Você vai pegar ele. Põe lá fora. Depois você pega ele. Faz os exercícios com ele. Aí eles brincam com a família. Depois você põe de novo na jaulinha. É assim que faz. Tá bom? Não é maldade. Não é sacrifício. É assim que funciona o treino dos cachorros. Tá? Se tiver alguém que treina cachorro aqui. No canal. Fala aí pra mim. Que eu vou dar um pin aí no seu homem. Que eu vou fixar o seu comentário. Né? Sobre as pessoas que falam que é maldade. Não é. Porque se você deixar. O cachorro vai destruir sua casa toda. Vai mijar nessa casa toda. Vai mijar até na sua cabeça. Então é assim que a gente vai treinar. A gente fez isso com outro cachorro. Com o Tuca. O bichinho ficou bonzinho. Prendeu rapidinho. Muito inteligente esse cachorro. E esse cachorro que eu vou pegar. É um Golden Duro. Que é filho de Golden Retriever. E Poodle. Só que essa. O meu é F1BB. Que é assim. O pai é 100% Poodle. E a mãe é uma Golden Duro. Igual o meu. E a mãe. Ela é metade Golden Retriever. E a metade Poodle. Então o meu cachorrinho vai ter 75% de Poodle. E 25% de Golden Retriever. Gente. Eu tô tão animada com esse cachorro. Tão animada. Que a minha vida tá tão sem sentido ultimamente. Sabe? Assim. Sei lá. Só uma mermice. Porque ficar dentro de casa não é fácil. Não é fácil ficar dentro de casa não. Ser mãe de dentro de casa não. Dona de casa não. Não é não, gente. Sabe? Então eu preciso de alguma coisa me estimular. Então esse cachorro vai me dar bastante alegria. Vai trazer bastante alegria. E eu estou muito animadinha. Então deixa eu ir lá então. Agora eu vou terminar de arrumar aqui. E daqui a pouco eu volto pra vocês. Tá? A minha mãe tá cuidando da Sara aqui no quarto. Ok. Agora vai ser a parte dessa aqui. Tá podre mesmo, meu povo. Tá muito podre, ué? Nossa, olha aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Nem sei se vai sair tudo. Porque... Ó. Olha, gente. É muito louco. Tem que vir com uma escovinha de, ó. Uma escovinha de... Olha o que que fica. Uma escovinha... Olha como que tá ficando velho. Olha quebrando. Olha, trancado. Eu acho que não vai demorar. A gente vai ter que... A gente vai ter que... Se a gente não mudar... A gente vai ter que reformar esse banheiro. Gente, uma vez no mês. Eu lavo esse... Essa... Aqui eu lavo meu banheiro de 15 a 15 dias. E essa... Essa... O teto aqui... Não é... Não é tão terrível, não. Bom, as paredes, não. O teto... O teto... Eu... Eu lavo... Uma vez no mês. Tá? Por isso que tá assim. Eu devia nadar mais vezes. Né? Mas é tanta correria, gente. É tanta correria... Que... Eu acabo não fazendo... Toda semana. Esse aqui não sai, não. Esse aqui eu acho que é arranhado mesmo do teto. Esse aqui. Ó, esse aqui não sai. Gente, tive que parar. Aí. Vamos falar pra vocês. O treino tem jeito. Eu tive que parar. A caçada tá dando sossego. Agora eu vou ter que ir fora pra fazer um negócio pra eu poder brincar. E ela dá sosseguinha. Sabe? Chegou. Eu comprei uma areia pra folhinho fundar ali dentro do negócio dela. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Comprei essa areinha aqui, ó. Essa areinha aqui. Nossa, que trem pesado. Ui, gente. Pra brincar ali fora, sabe? Aqui, gente. Eu vou pôr aqui, ó. Areia. Pra sarinha brincar. Vem, Sara. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos brincar com areia? Não, Matt. Areia, Sara, ó. Oi, mãe. Oi, Sara. O que? Oi, Sara. O que? Dada, deixa eu ver o meu topo. Arnie! Olha, gente. Vem uma sombrinha, olha. Vem uma sombrinha. Two doubles. Wait, they're gonna be playing in this? Yeah. Ma, can I tell you something? They're gonna put balloons down there. What? Yeah, so you have to get them before you can put them in there. Oh, that's the floor. Um, I know that's the floor. Now you're in there. No, no, no. You connect the stairs and put it in. Wow, Margie! See, I'm right. Vem it. I'm right. Matthew, should you try to get a pool, please? Vem it. Vem it. Vem it. Vem it. I keep on here for you to watch. Vem it. Vem it. Vem it. Vem it. Vem it. Oh, that's the floor. Vem it. Vem it. Vem it. Vem it. Vem it. Vem it. Can I play? Matthew, get out of the floor. After, go to the floor. I'm gonna work inside the last game. Sim, mas é a lady Wait, can someone give me a towel? Wait, there's two bags Grandma, pass a towel I need a towel No, you're going to stay here I'm freezing Go back to the pool No, it's cold Look, 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 look Look, 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 look Look, 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 look Look, look, look Look, look, look Look, look Look, look Look Gente, esse o index aqui Você já viu o azulzinho Muitas das meninas que moram aqui usam, né? Mas esse aqui é o melhor Eu adoro esse aqui Esse aqui é de vinagre, olha Um cheiro gostoso, gente Cheiro gostoso Que fica depois Sabe? Tem aqui, ó Tem coisa do oceano E tem com vinagre, gente Muito cheiroso O bom, olha Que ele espuma Deixa eu mostrar pra vocês Quando você joga Ele espuma, ó Dando essa espumadinha Ó Tá vendo, ó Muito bom, muito bom, muito bom, bom, bom Joguei aqui também na janela O index, ó Sempre faço assim, ó Vou com o papel Com o pano seco Depois eu vou com o outro lado Olha Nossa, tá sujo, ó Deixei aberta a janela Ó Tá vendo? Desceu Com o pano sequinho Aí sai tudo Fica tudo brilhosinho Ó Aí Pronto Ó Limpinho, limpinho Olha que brilhoso Já limpei, ó Já limpei aqui Não fica 100% legal Falei pra vocês É velho Mas tá Tá limpinho Já lavei Esfreguei tudo com clorox Aqui o vaso Ó Tudo com clorox Isso aqui não sai Isso aqui é tinta Que eu sentei em cima Aqui pra pintar meu cabelo Aqui também é tinta Não sai Esfreguei tudo Agora eu vou Passar o index aqui, ó Que eu joguei também clorox Esfreguei com a bolsa Vou passar agora Que o pano é meio molhadinho Pra poder, né Sair O mijo Do juninho Pronto E agora o do outro lado Eu acho os adesivos aqui Tão bonitinho Que eu nem vou tirar É de fazendinha, sabe Ó Tem mofo até aqui Tem mofo, ó Uma tinta que é velha Sei lá Ó Não ficou 100% Mas melhorou Ó Melhorou bastante Sabe? Ó Limpinho Olha gente Eu vou Esfregar pra escovinho Do banheiro mesmo A escovinho tá limpa, tá? Agora aqui, ó No vassourinho de banheiro Eu vou Jogar clorox Eu vou deixar ele Com clorox Pronto Já lavei, tá? Tá limpinho Olha gente Ui Olha lá Cheio de água Agora eu vou Lavar Secar Quer dizer Com a toalha Que tá ali, ó Pronto Já está tudo limpinho Ih, acabou Acabou A paz A sara chegou Pronto Acabou Não vou fazer mais nada Agora eu vou limpar O centro da cozinha Aí eu acabei De verdade 100% Amanhã eu vou Vou até deixar Os pirados aqui Amanhã E Amanhã Deve ser assim Amanhã eu vou limpar O chão daqui de cima É assim que eu faço Um dia eu faço uma coisa Um dia eu faço outra Oh meu Deus Ah minha Eu vim aqui fora Pra mostrar pra vocês Sobre o assunto Da puxada Que a gente quer fazer Sabe? Deixa eu mostrar Gente, eu amo Esse quintal Ó O nosso quintal Gente, é aquele ali Tudo assim Esse aqui tudo Essa parte aqui Da garagem Ali também É todinha assim Ó Essa parte aqui Até ali embaixo Que é tudo nosso E fora a frente Assim, né Fora a frente Assim É um quintal gigante Ó Dá pra você Ó Eu vou colocar A cerquinha Elétrica Pros cachorrinhos Para o candy E pro cachorrinho Então eu vou deixar Essa parte aqui Ó Eu vou Aquela parte ali Ó Essa parte aqui Todinha aqui Eu vou pôr A cerquinha elétrica Até lá Assim Atrás da garagem Ali É assim Ó Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui ó Aqui ó Essa parte aqui Eu não vou deixar não Vou mexer com essa parte Aqui não Porque é a rua, né Ó E vem carro também Às vezes Sabe? Então eu não vou deixar Essa parte Eles chegar aqui Na parte dos carros Não Ó Tá vendo aqui ó Onde está aqui ó Na parede aqui Da garagem Aqui ó A cerquinha vai até ali Assim Dali pra lá A cerquinha vai Também eu posso pôr aqui também Eu posso pôr daqui também A cerquinha Ó Dos cachorrinhos Posso pôr essa parte aqui A parte todinha lá Até ali perto Ali da Do ladinho ali Ali ó Onde fica Que é o quarto da abela Porque ali tem uma árvore E já é a rua Então eu não quero Sabe que eles passam Pra lá não Então a cerquinha Vai ficar assim Eles podem Brincar, né No futuro também Se a gente ficar aqui Tá vendo ali ó A cerca branca Ó A gente fez essa cerca aqui O povo dali Ninguém pagou não Aqui paga Cada um paga Por exemplo Aquele vizinho ali É igual Vou mostrar pra vocês ó A gente fez essa cerca aqui Todinha Né Aqui por nossa conta Aqui foi por nossa conta Tá Já aqui Esse vizinho aqui ó Esse vizinho ajudou Ele escolheu a cerca Que ele quis E ajudou a gente Fazer Né Então esses aqui A gente quer fazer o mesmo Aqui ó A gente quer pôr a cerquinha A cerca branca Né Até ali sim Pra as crianças Não passarem aqui pra lá E ali Também Na medida do quarto Da abela aqui ó Aqui é o quarto da abela A gente quer pôr a cerquinha ali também E fazer ali ó Só que aquele vizinho ali É cri cri A gente queria fazer aqui também Eles não deixaram fazer Não deixou arrancar as arvinhas ali Sabe Só que a gente vai pedir de novo Se a gente for mexer aqui Sabe A gente vai fazer por conta Se eles não quiserem ajudar A gente mesmo vai fazer do bolso da gente Assim A cerquinha Até aqui Sabe Porque né gente Tipo assim Os filhos são nossos né Então A gente tem medo Pra melhor a gente cuidar A gente mesmo fazer Do que pedir ajuda Pra vizinho Pois é Aqui tá a nossa casa Igual eu mostrei pra vocês Ali ó Tá aquela janelinha As duas janelinhas ali É o quarto da Sara E aqui Ali onde tá aquela janelinha Em cima ali ó É o porão Lá de cima Lá da casa Tá Lá de cima Da parte de cima Um monte que dá pra gente ir Mas daqui dessa parede aqui Onde tá essa chaminézinha aqui ó Essa chaminézinha aqui Ali sim tem uma portinha Pequenininha Minúscula Mas dá pra gente passar Uma pessoa passar Essa parte aqui ó Que é Tipo assim Tem uma escada assim Pra baixo Uma descida assim E aqui tudo assim ó É porão Então o que a gente Dá pra gente fazer Dá pra gente fazer Subir Colocinho Ó Subir o telhado pra cima Fazer as paredes E fazer um Um master Aqui ó Com um quarto Pode supor Posso fazer até um quartinho extra Entendeu Dá pra fazer uma parte boa da casa aqui Entendeu E essa parte aqui é do sogro Essa aqui é a casinha do sogro Essa parte todinha do sogro É um apartamento Gente que é grande Tem um quarto Uma sala gigante A cozinha e um banheiro E um corredor Muito bom Só pra ele sozinho né Minha sogra também gostava De morar aqui conosco Então é isso Que a gente vai Que a gente pensa em fazer No futuro A gente pensa também Tirar essas partes daqui ó O sairo da casa Que é essa parede lá de fora A gente pensa também Pô Uma mais moderna E fazer pra ficar bonita Entendeu E é isso O marido chegou E é isso Que a gente pensa em fazer E também no futuro A gente pensa em fazer Com que isso aqui ó Fica tudo Cimento aqui ó Pra gente poder Pôr uma mesa bonita Com uma sombrinha Um monte de cadeira Sabe Essa partezinha aqui toda assim Essa parte aqui Então é isso O nosso Pensamento sobre a casa O que a gente vai fazer Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem seus joinhas Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau